olá amigo olá amiga olá cidadão olá cidadã bom vamos aqui para um tutorial muito mais muito rápido a respeito de como ter a nova barra de navegação que surgiu com rumores pode ser que não seja a barra de navegação final do android 7.0 mais os curiosos de plantão que quiserem experimentar é muito simples você vai precisar da cena em mod 12 ou 13 ou então de uma rom a osp que funcione o aplicativo leires logo se é um tutorial que envolve leires e se a nogem mod é apenas para usuários avançados sinto muito bom abrindo aqui a nossa querida play store vamos aqui em meus aplicativos e vocês vão procurar exatamente se o seu celular for um celular com marrom a osp você vai usar a primeira opção n navbar leires rro vamos aqui e vamos instalar se o seu celular tiver com marrom cianogen mod você vai usar essa opção n navbar cm 13 ou cm 12 vamos em instalar esperando terminar a instalação com os dois aplicativos instalados vamos abrir a nossa sessão que a gente vai usar para aplicar os certos temas aqui no caso na rom a osp que está no lg2 nós só vamos abrir o aplicativo layers manager e vai aparecer aqui a segunda opção no moto g1 vamos em configurar temos creio que seja essa g bar e é vamos aqui em n navbar para instalar na rom a osp e aqui pelo menos eu gosto de marcar original mas você pode marcar de acordo com o que você quiser e vamos aqui nessa bolinha vermelha para aplicar deixamos o nosso smartphone de lado que já aplicou e já a gente reinicia para mostrar aqui na nossa cena de mod vamos aqui no botão azul esperamos ela aplicar muito provavelmente minha câmera não vai pegar o novo efeito central mas estava bem bonito tentar entrar aqui que tem mais sombra mas enfim digamos que as cores do google agora estão ao redor da nave bar e ela está preenchida um após isso a gente mostrar como que fica nulo na rom a osp a gente vai ser obrigado a reiniciar mas pra gente fazer um reinício rápido vamos aqui nesses três pontos e vamos em reboot vamos em ok esperamos o reboot do software o aparelho não vai reiniciar por completo ele vai iniciar apenas o software agora que eu deixei sem papel de parede é capaz que fique mais visível esperar o bendito lg2 ligar e após o smartphone ligar aqui já conferimos a nossa nova nave bar a nossa nova nave bar que tem as cores do google ao redor e é uma nave bar preenchida no caso bom jovens é um tutorial simples não tem muito o que dizer ou o que fazer é apenas isso se você é um fã do android você deve saber dos novos rumores a respeito dessa nave bar e assim colocamos ela no nosso android fui e amanhã tem mais vídeos ou melhor até o final dessa semana fui